Ser Presidente da Câmara, meu querido amigo, o Professor Eduardo de Vitória Rodrigues, ser Presidente da Caça dos Topos do Porto, meus queridos Dragões da Forada. Já que estive muitas vezes, e esta não vai ser a última. Prometi que sempre que o Futebol do Porto fosse campeão, viria aqui comemorar, confraternizar e festejar connosco. Hoje é que estou e marquem no vosso calendário que para o ano cá estaremos. Ao fim, ao fim de 40 anos, ainda me emociono com a recepção fantástica, carinhosa, amiga. Obrigado. 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 Sois vós, sois vós com o vosso carinho, sois vós com o vosso amor ao Futebol do Porto, que me dão a mim força e a todos que me acompanham para poder lutar todos os dias com alguns vandalhos que têm um ecrã para traduzir diariamente o ódio que têm. Por fim, não é a mim, não é ao Futebol do Porto, é ao Norte de Portugal. E porque o Futebol do Porto é um baluarte na defesa desta região, porque sente e vibra com tudo o que aqui se passa, com tudo o que nos prejudica, é por isso que eu sou, há muitos anos, um alvo a bater. Mas eu estou aqui convosco e não tenho medo deles. Inventem as maiores mentiras. Aperdoem as demissões ainda hoje desmentidas pelo próprio Sérgio Conceição. Não tenham o mínimo de vergonha, mas nós estamos aqui, vocês estão aqui, o Futebol do Porto está aqui. Tenho a felicidade, tenho a felicidade de nas duas cidades que eu mais amo, a cidade do Porto e a cidade de Vila Nova de Gaia, de ser medalha de uma e cidadão de mérito de outra. Tenho a felicidade de ter à frente dessas duas câmaras os maiores presidentes das autarquias que há em Portugal. Senhor Professor Eduardo Rodrigues, tenho por si a maior admiração, mas não quero dizer-lhe hoje dos seus méritos porque o senhor e toda a gente o sabe. tenho que lhe agradecer a amizade que em todos os momentos me dedica e que sabe que eu lhe retribuo da mesma forma e com redobrada estima e admiração. Nós vamos amanhã para infelicidade dos tais alertas. Vão ter que agramar mais uma taça no ar, uma taça para a furada, uma taça para os esportistas, uma taça para o norte de Portugal, uma taça para os azeados. E por isso só vos quero dizer uma coisa, como disse o Presidente Eduardo Rodrigues, eu sei que estou no vosso coração, mas como ele disse e conhece-me bem, vós estáis no meu coração. Viva o Papa! Vamos continuar a lutar. Podeis ter a certeza que amanhã e sempre nós entraremos para ganhar em todos os campos, em todas as modalidades. Sabemos que não é possível fazê-lo sempre, mas vamos sempre ter o grande estímulo da vossa presença aqui hoje. Digo-vos só, muito, muito, muito obrigado. Um grande abraço para vocês todos. Viva... Viva o Papa. Viva o Forada. Viva pro básP no! Viva! 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 Viva!